Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protetora habita uma espécie mamífera denominada geneta? A geneta é um mamífera muito semelhante a um gato. Porém, tem o focinho mais afunilado, as joelhas grandes, as patas pequenas e uma calda larga e comprida. Gosta de viver na floresta. Alimenta-se de insetos, mamíferos pequenos, aves, répteis e algumas plantas e frutos silvestres. A geneta também é conhecida como o gato geneto. É uma espécie que pode ser encontrada atualmente na Europa, mas cuja origem é africana. E tu, já viste uma geneta? E aí Obrigado.